Ainda agora trazendo informações sobre aquela região do presídio de segurança média de Três Lagoas, principalmente o prédio do frigorífico que está abandonado. O 2º Batalhão de Polícia Militar tem realizado rondas na região para tentar coibir a ação de bandidos. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente a real situação aqui nas proximidades desse antigo frigorífico. Então amigo, aqui está uma situação muito perigosa. Andarírios, noias, usuários de drogas aqui, está demais. Invade aqui o frigorífico, invade aqui a fazenda que eu trabalho aqui. E, sabe, carrega a fiação, rouba animais aqui dentro. E tudo, sabe, a gente liga para a polícia e eles, sabe, não comparecem aqui. Diz que vem, diz que vem e a gente espera, não vem. Os caras vêm e agora deu para aparecer aqui, em vez de um, aparece quatro, cinco, seis. Esse dia meu foi ameaçado, porque eu liguei para a polícia e eles ouviram eu ligando para a polícia e disseram que se eles aparecessem aqui, que eles iam dar cabo de mim. Então, o negócio aqui está muito perigoso, muito perigoso mesmo. Este é o depoimento de um trabalhador rural nas mediações do antigo frigorífico abandonado. O prédio está localizado no quilômetro 9 da BR-158, em Três Lagoas. O capitão Flávio, do 2º Batalhão de Polícia Militar, nos informou que diariamente uma equipe da PM tem realizado rondas na região. Por ser, né, na localidade existir esse presídio de segurança média, né, a gente realiza, por ser um ponto considerável sensível, a gente faz sempre, todo dia, né, diuturnamente, em todos os turnos, a gente realiza rondas nas imediações, né, não só imediatamente no perímetro do presídio, mas também nessa imediação. Então, a gente, todo dia, realiza rondas preventivas em horários distintos, né, nas imediações do presídio de segurança média de Três Lagoas, o que abrange também essa área rural. O 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas tem uma unidade de policiamento rural e tem realizado rondas diuturnamente em várias áreas, principalmente nesta região, que fica bem próximo do presídio de segurança média de Três Lagoas. Qualquer atitude suspeita, não necessariamente a pessoa deve flagrar numa situação de delito, né, mas qualquer movimentação suspeita, uma pessoa estranha ao local, um veículo, né, parado num local que não deveria estar parado, uma situação que a pessoa, né, chame sua atenção, ela pode ligar aqui no 190, passar essa informação pra gente, com certeza vai ser empenhado a equipe para verificar essa situação. A partir do acionamento da população, a gente faz esse atendimento. Ainda de acordo com o capitão Flávio da Polícia Militar, neste ano, outra equipe do 2º Batalhão de Polícia conseguiu prender uma pessoa que estava cometendo furto no antigo frigorífico. A gente tem conhecimento que existe essa unidade abandonada, né, existe um vigilante lá, né, um vigia patrimonial nesse estabelecimento. consta no nosso registro, né, no ano de 2022, no dia 8 de janeiro, um acionamento por parte do vigilante desse estabelecimento que informou que tinha um indivíduo lá dentro das instalações que estaria subtraindo fiação, né. Essa informação chegou através de 190 na Central de Operações da PM, a guarnição foi empenhada para ir até o local. No local foi constatado, né, foi flagrado esse indivíduo, já tinha saído do estabelecimento, estava na rodovia, foi abordado, né, estava numa motocicleta, foi abordado, foi encontrado 15 quilos de fiação junto com ele e também um alicate de corte utilizado para retirada desse tipo de fiação. Diante da situação de flagrância, né, ligando os fatos, esse indivíduo foi conduzido, né, e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil pela prática de furto. Então, sempre que há o acionamento, né, a Polícia Militar responde prontamente. Esse acionamento pode ser preventivo, né, solicitação de rondas, solicitação de policiamento em determinados locais, não só nesse local, mas em qualquer ponto da cidade. Então, sempre que há o direcionamento, o acionamento da Polícia Militar, a gente prontamente realiza esse atendimento.